Primeiro Crônicas, Capítulo 3 Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias, de Abital, o sexto, e Treão, de Eglá, sua mulher. Seis filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou sete anos e seis meses, e trinta e três anos reinou em Jerusalém. Esses lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses quatro lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Nove Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, De quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, De quem foi filho Acas, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salom, Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, Iazubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe, Ezedde. Cinco. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jezaías. Os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atus, Gigeal, Bariá, Nearias e Safate. Seis. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Azricão. Três. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasib, Pelaias, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Sete. Oceani. 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 Obrigado.